Uma construção centenária que tem um enorme valor histórico e que há muitos anos vem sendo utilizado como Casa da Cultura, Museu Municipal e recentemente recebeu o acervo do Cônigo Walter e está passando por uma reforma. Já há muitos anos a nossa Casa da Cultura, que é tombada pelo patrimônio histórico, necessitava dessa revitalização. Então, diante disso, nós encaminhamos para o IEFA, para o programa ICMS Cultural, um projeto que foi aprovado para as revitalizações aqui em várias áreas, em vários cômodos aqui da Casa da Cultura de Machado. No local, algumas alterações físicas estão sendo feitas para adequação à acessibilidade. Pintura interna das salas, que já estão quase sendo finalizadas, entre outros pontos que sofrerão intervenção para garantir a conservação e melhoria do local. Todo o aspecto aqui é da paisagem ao redor da Casa da Cultura e a parte interna, telhado e pintura, está passando já por esse processo de revitalização. A reforma está sendo realizada através de um projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura do Estado, no valor de 140 mil reais que estão sendo utilizados na reforma. Mesmo com a intervenção, o local ainda continua sendo utilizado para várias atividades. As obras têm prazo para 90 dias, 3 meses, mas mesmo assim a casa ainda continua funcionando. A gente está fazendo um rodízio aqui de cômodos, as oficinas, as aulas de artes aqui ainda funcionam, o acesso à pesquisa funciona, o setor da Secretaria e da Diretoria de Cultura e Turismo também está funcionando normalmente, das 12 às 18 horas. Nós estamos fazendo essas adaptações para continuarmos prestando esse importante serviço cultural aqui para o município de Machado, que é a nossa Casa da Cultura.